Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia, gente! Consultor de várias agências das Nações Unidas, é autor e coautor de mais de 40 livros e de numerosos estudos técnicos disponíveis gratuitamente online. Chamamos, então, o nosso professor. Também queremos chamar Luiz Fernandes, cientista político, assessor especial do Ministro da Defesa, professor de Relações Internacionais da PUC-Rio. Também chamando Eduardo Faiane, professor do Instituto de Economia da Unicampo, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho e coordenador da Rede Plataforma Política Social. Bom, então, dando as boas-vindas aqui aos nossos mestres, eu queria, antes de passar a palavra para o primeiro, eu gostaria de, nesses 36 anos do Partido dos Trabalhadores, poder colocar a satisfação de estar nesse partido desde a sua fundação. É importante que nós tenhamos aqui essa oportunidade de estar mediando uma mesa onde nós reconhecemos importante para o debate conjuntural da economia brasileira. Nós estamos convivendo, e aí a própria trajetória que nos levou a estar nesse partido há 36 anos, foi as nossas lutas comunitárias, lutas essas que, evidentemente, já nos demandavam uma organização para que pudéssemos, nas nossas propostas, poder ter algum instrumento que nos ajudasse na nossa luta. Eu acho que, acho não, tenho certeza que o Partido dos Trabalhadores se colocou para nós como o grande instrumento dentro da realidade brasileira, que sempre foi de uma concentração de renda e, por conseguinte, uma hegemonia do capital financeiro, isso trazendo consequências graves para o nosso país, onde nós temos, a nível mundial, uma minoria de 1% que controla cerca de 50% da renda total mundial. É dentro desse quadro que nos reunimos aqui, é evidente que, com essa absurda concentração, nós vamos ver acentuadas as desigualdades, e hoje podemos até dizer acrescentadas pela crise mundial. Nesse instante, diante desta conjuntura, penso que os desafios estão colocados aqui para nós, para o Partido dos Trabalhadores e para o nosso governo. Em priorizar, por exemplo, as políticas econômicas, elas têm, sobretudo, o papel de garantir uma geração de empregos. Por outro lado, nós temos outras demandas que, assim, têm sido colocadas, e acho que o Diretório Nacional ontem pôde sinalizar para nós, do grande debate da economia sobre a questão da redução de juros. Acho que é um dos grandes desafios que teremos que enfrentar, mais créditos e investimentos públicos. Além disso, nós sabemos que, diante das grandes fortunas e da própria Constituição brasileira, nós precisamos taxar as grandes fortunas nesse país. Isso é extremamente importante que assim façamos, e vai nos ajudar, evidentemente, a dar conta, dentro dos ajustes que se tem que fazer, dentro dessa desenfreada inflação, nós podemos ter uma reforma tributária progressiva, e nela estão incluídos tantos debates quanto a questão das grandes fortunas, como a repatriação e tantas outras propostas e iniciativas que até a nossa bancada tem colocado junto ao Partido dos Trabalhadores e tem colocado também junto ao governo. Dito isso, eu quero chamar aqueles que verdadeiramente nos darão um quadro, acredito que vai fazer com que nós tenhamos mais um norte, mais uma orientação que possa superar esse nosso momento e também os desafios do Partido dos Trabalhadores do Aravante. Eu quero dizer que todos têm 30 minutos para as suas intervenções, sendo que, quando chegar 20 minutos, eu aviso que tem mais 10. E vamos começar, então, aqui pela ordem, chamando o professor Ladislau, nosso titular da PUC de São Paulo, para dar início. Está, professor? Bom dia a todos. 36 anos é muito. Eu cheguei do exílio em 81, fui recebido pelo Paulo Freire e outros no aeroporto. Eu estava na África, não estava bem ao par do que se gerava aqui. O tempo de sair do aeroporto até chegar em casa, eu já estava no PT. Fui bem recebido. Fui também recebido, ao mesmo tempo, pelas velhas forças que me examinaram no aeroporto, fazia parte ainda em 1981. Eu sou da geração que, graças aos militares, viajou muito, com incentivos irrecusáveis. O que me levou a trabalhar sete anos na África, a trabalhar na Mongólia, conheci o socialismo islâmico, o socialismo surrealista da Nicarágua, enfim, o socialismo real da Polônia, enfim, viajei ao mundo, fiz pelas Nações Unidas. Era curioso, aqui eu era terrorista. Nas Nações Unidas eu era um expert, enfim, interessante para ajudar governos a organizar sistemas. Estou dizendo isso não para dizer como sou internacional, mas para dizer o seguinte, eu, de muitos países, inclusive, porque, como Equador, como vários países, enfim, a África do Sul, a pedido de Nelson Mandela e tal, eu fui chamado a ajudar a montar sistemas, e a gente, com isso, gera um mosaico, digamos, de compreensão que, realmente, há uma diversidade de soluções. E as coisas não têm simples, não tem o catecismo de caminho reto. Mas eu tento passar muito honestamente na minha cabeça o que funciona. O que funciona é nos países onde as pessoas se organizam para controlar, para assegurar os seus direitos, os seus interesses. É muito interessante você pensar a Suécia, onde a carga tributária é muito elevada, a nossa está na faixa de 35%, não é nada de dramático. Lá, nos países nórdicos, é mais de 50% a carga tributária, que, portanto, o Estado administra cerca de 50% das atividades, que se entende perfeitamente, porque há um deslocamento radical das atividades econômicas, do antigo, que é indústria, agricultura, etc., para as áreas novas, que são saúde, cultura, educação, essas partes. E esse sistema, essa nova economia, que é muito centrada no investimento nas pessoas, na economia do conhecimento, parte por sistemas, ou passa por sistemas extremamente descentralizados. Então é curioso ver, a carga tributária é muito elevada na Suécia, acima de 50%, mas 72% dessa carga tributária é diretamente repassada aos municípios. Ou seja, o sueco não vai em uma reunião política para bater palma para um candidato, ele vai decidir para que computador vai pôr na escola dele, que arborização vai fazer na sua rua, e coisas do gênero. É interessante, porque, na realidade, digamos que é uma democracia de rédea curta, uma apropriação das políticas pelas comunidades. Claro, a Suécia é rica, é uma realidade, mas se a gente pega a Finlândia, os países nórdicos têm isso em comum, mas o Canadá tem isso em comum, é outro tipo de país. Ou pega o Estado de Kerala, na Índia, que é muito pobre, mas tem uma mortalidade infantil inferior à nossa, porque as políticas são realmente dotadas de sistemas participativos, descentralizados e muito democráticos, o que assegura que o dinheiro funciona com rédea curta em função das necessidades da população. E eu posso ir para sistemas, por exemplo, como na Alemanha, onde o dinheiro, todos os recursos, as poupanças das pessoas, o que é a base dos recursos financeiros de um país, não passam por bancos. Apenas 13% está na mão de bancos. Tem lá um gigante, que é o Deutsche Bank, que, como outros grandes bancos, está sendo processado por fraudes e coisas do gênero. Faz a especulação internacional, como fazem. Mas a grande maioria das poupanças dos alemães estão na mão dos chamados Parkassen, caixas de poupança locais. E são administrados localmente em função de criar pequenas e médias empresas, em função de financiar pequenas infraestruturas. Ou seja, não é só o dinheiro público que alimenta a comunidade. As próprias poupanças locais são alimentadas assim. Então, quando a gente pensa em uma pesquisa antiga de Bertioga, foram ver o que acontece com o dinheiro dos depositantes da cidade de Bertioga, e aí perto de Santos, a gente vê que apenas 8% dos depósitos da população de Bertioga ficam em Bertioga. Vão para a cidade de Deus, e aí, enfim, Deus sabe. Os caminhos do Bradesco, coisas do gênero. É interessante isso. Quer dizer, na realidade, não é só democracia, é democracia financeira. É democracia, ou seja, que os recursos, que são nossos, afinal, dos cantos, não são dos bancos, sirvam às nossas necessidades. Então, na Alemanha, é feito através dos chamados Parkassen, que são pequenas caixas de poupança locais, como os 107 bancos comunitários que já existem no Brasil. Quer dizer, é um caminho de democratização do controle do dinheiro. Democracia não é só voto. Enquanto ela fica só no voto, esquece. Quer dizer, essa visão, por exemplo, eu acompanhei, eu sou de origem polonês, eu fiz meu doutorado lá na Escola Central de Planejamento de Estatística. A Polônia passou praticamente com tranquilidade total pela crise financeira que começou em 2008, que é atual, porque lá eles mantiveram, do tempo da Polônia Socialista, os 470 bancos cooperativos. E, portanto, não ganha por especulação, mas ganha por fomentar atividades que vão gerar renda, que vão poder sustentar as atividades do banco. O banco não extrai dinheiro, ele fomenta, usa os nossos recursos para fomentar atividades, mais riqueza, que aumenta os recursos para criar o círculo virtuoso. Um sistema muito semelhante é utilizado e é pouco estudado no Brasil. Na China, por exemplo, que é um sistema financeiro extremamente descentralizado e apropriado pelas populações. Eu queria trazer esse tema, porque a pesquisa que eu estou desenvolvendo, ela está no meu site, é um dos artigos, vocês vão encontrar ali, resgatando o potencial financeiro do Brasil, foi publicado pela Friedrich Schäber, foi publicado nos Estados Unidos, que o pessoal se espanta com os tipos de juros que temos aqui. e, enfim, aqui todos os artigos, nesses sites, nós somos uma rede de professores que disponibilizam tudo online, vocês podem reproduzir, mandar, não é copyright, é copyleft, digamos assim, que permite que a gente faça circular as informações nessa luta, que eu acho que é tão importante da pessoa Abramo, de gerar o sistema de acesso a ideias, a conhecimento, que não seja esse bombardeio de besteiras que a gente ouve. Deixa eu ir rapidamente para os pontos básicos dessa pesquisa, que eu gostaria muito que vocês acessassem. É uma pesquisa em que me ajudou o Diese, o pessoal do Sebrae, o pessoal do Sindicato dos Bancários, tive comentários do Rubens Ricupero, do Bresser Pereira, muito positivos, da Tanha Bacelar, quer dizer, é uma tentativa de entender como se forma o caos através do sistema financeiro que a gente tem no Brasil. Por que é tão importante isso? Porque um denominador geral no Brasil é que ninguém entende como se dão os fluxos financeiros. porque parece, até as pessoas falam o estágio de juros aqui ao mês, que é uma besteira radical, porque juros ao mês você encobre, digamos, os juros compostos que vão gerar o sistema ao ano. As pessoas acham que um juro de 2% ao mês, um juro de 6% ao mês será três vezes maior. Não é, é muito maior, são juros compostos. É por isso que os bancos e o sistema financeiro passou a apresentar as coisas ao mês, porque ficam menos escandalosos e confundem as pessoas. Deixe-me ir rapidamente para a estrutura dessa pesquisa. Fazer funcionar a economia tem quatro motores, digamos assim. Estou simplificando, mas é mais ou menos isso. O motor é o externo. As exportações geram atividade, geram imposto, geram recursos. Nesse caso, eu vou pôr um pouco de lado, porque basicamente é o seguinte, grande parte das nossas exportações estão em crise, não por volume, porque estamos produzindo e exportando, mas que, por exemplo, o minério de ferro perdeu 45% do seu valor em 12 meses. Estamos nesse nível, nos diversos, a soja, enfim, açúcar, laranja, todas essas coisas. Então, há uma crise internacional que faz com que a solução externa não seja a solução adequada. E, aliás, é um conceito estratégico, porque um país de 200 milhões de habitantes, dos quais 100 milhões, pelo menos, têm que ter acesso a um consumo muito mais digno, muito mais decente, nós temos a oportunidade de um horizonte interno, de mercado interno para a expansão, extremamente forte, e temos essa terra, temos água, enfim, temos os recursos para ocupar esse horizonte de expansão econômica interna poderosa. Ponto um, portanto, exportações. O segundo motor, e o principal, é a demanda das pessoas. Quando há demanda das pessoas, você dinamiza a economia, porque dinamiza investimentos, gera mais emprego, coisas assim. O que acontece com a demanda conectada com o sistema financeiro? Eu pego as casas que têm total dedicação, nós trabalham basicamente com juros de 100%. Juros de 100%, gente, significa ordem de grandeza. Vocês vão ter um fogão que sai da fábrica a 200, vai ter ali 40% de postos, eles vão ganhar 100 reais em cima do fogão, mesmo pagando à vista. Vão vender a 400. Mas eles estão interessados, vão vender o fogão que está aparecendo lá uma merreca de uma prestação que cabe no bolso, mas o custo final total será de 800. O resultado prático é que um consumidor, afinal, que não tem como pagar à vista, vai pagar 800 por um fogão de 200. Nós geramos intermediários que simplesmente travam a conexão entre alguém que produz produtos decentes e alguém que precisa desse... Esse sistema de intermediação, através do sistema financeiro, não são lojas que prestam serviços comerciais decentes, são lojas, essencialmente, que fazem intermediação financeira. A média da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, para artigos do LAR, é 104%. Vocês comparem uma loja semelhante, que também facilita. Na Europa, a media market é 13% ao ano. Aqui, 104. Não dá, gente. Certo? Poderia ser um pouco maior, 15, 16, mas 104. Ou seja, a massa de capacidade de consumo que se gerou através do Bolsa Família, do aumento do salário mínimo, do aumento do emprego, etc., etc., foi esterilizada por esse segmento. Mas tem outros segmentos. No cartão de crédito, a pessoa que se enforcou na compra do crediário, no cartão de crédito, no rotativo, estão cobrando 413%. Os americanos estão protestando porque está 16% ao ano. Aqui, 413%. As pessoas que pagam, dizem, não, não vou entrar no crédito, é bom senso. Mas se você pega teu cartão e paga à vista, no caixa, a moça te pergunta, você fez uma compra de 100, a moça te pergunta, crédito ou débito? Você diz crédito. Quanto a loja vai receber? Não vai receber os 100 reais que eu estou pagando pelo produto. A loja vai receber 95%. Ou seja, sobre todas as compras, à vista, no cartão, modalidade, crédito, 5%. Vocês lembram da CPMF? Dava 0,38%. Aqui não, são 5%. É legal, não é? Os 0,38% davam 40 bilhões. Ponto de referência. O PIB do Brasil é 5,5 trilhões. 10% disso, 550 bilhões. Ok? 1% disso, 55. Cada vez que algum setor de intermediários, de não produtor, mama, 55 bilhões, é 1% do PIB que vai embora. Certo? Pensem só no cartão. Débito, 2,5%. Certo? E mais, se você paga em dinheiro, você vai pegar isso. Se eu pago as coisas em dinheiro, quase sempre consigo 5% de redução, porque as pessoas sabem que estão custando. Portanto, no cartão de crédito, os 413 do rotativo, a taxa subabixo. Vocês fazem um monte de gente, fazem um doc. Eu tive que pagar um livro, 20 reais, fiz um doc para pagar o livro, me cobraram 8,5 reais. Isso que eu faço trabalho em casa, para transferência online. O custo deles é de alguns centavos. Sobre todas as transações financeiras, aqui, 5,5 cartão de crédito, versão crédito, 2,5 no débito, 8,5 reais para qualquer transferência, coisa, olha, as taxas, eu sentei, eu vi com o pessoal dos bancos, o Dias, esses estudos, só as taxas e tarifas que eles estão cobrando nos bancos, estão cobrindo 150% da folha de pagamento deles. Meu, na realidade, isso gerou o processo seguinte, é que as famílias no Brasil, isso é dado do Banco Central, em março de 2005, 19,3% da renda das famílias ia para pagar dívida, sobrava 80% para gastos novos. Em março de 2015, 46,5% da renda das famílias vai para pagar dívida. Quando quase a metade do que as famílias recebem vai para pagar compras anteriores, você não tem expansão de demanda, expansão de compra, coisa do gênero. Você travou simplesmente o principal motor da economia que é a demanda. Passo seguinte, se a gente vai para o terceiro motor, que é o investimento das empresas. Se a demanda está parada, as empresas não investem, porque tem estoques acumulados, os produtos não estão saindo. tem mais. Os juros para a pessoa jurídica, que na Europa estão na faixa de 1,5%, 2%, 2,5%, aqui estão na faixa de 30%, 40%, 50%. Algumas empresas que trabalham, enfim, tem toda uma estrutura para pegar do BNDES, coisas, tem outras alternativas. Mas o grosso, sobretudo as 5 milhões de micro e pequenas empresas, ela vai onde tem a conta, no banco ali e tal, vai acertar, e vai pagar esse tipo de juros. Não é viável você desenvolver, manter ou expandir uma empresa com esse tipo de juros. E tem mais. Em vez de você, porque dá trabalho você produzir sapato, abrir emprego, enfim, comprar máquinas, etc., pagar... Não, você aplica na taxa Selic, você ganha 14,25%. Esquece que você vai expandir. Ou seja, o setor privado, que é esse motor da economia, uma, que a demanda está parada, não interessa investir. Dois, a taxa de juros, para ele passar por esses momentos difíceis, os bancos estão simplesmente liquidando com eles pela taxa de juros elevada, e terceiro, ele tem a alternativa de aplicar na Selic. Não tem como. Então, esse motor também para. O terceiro, o quarto motor, que é a capacidade de governo, que é fundamental, sobretudo, quando você está evoluindo, em que os principais setores econômicos se tornam saúde, educação, cultura, enfim, essas áreas, e a construção de infraestruturas, você tem como motor da economia o Estado, essencialmente, financiando infraestruturas, todas as atividades que já estão, e outro, que as políticas sociais, saúde, educação, cultura, segurança, etc. O que acontece nessa área? Com os 14,25% e o estoque de dívida que nós temos, nós estamos transferindo, provavelmente, em 2015, em torno de, arredondando, 500 bilhões. 500 bilhões, gente. Lembre-se, 1% do PIB dança com 55 bi. Aqui nós estamos transferindo cerca de 500 bilhões, essencialmente, para instituições financeiras. Você travou, por crise internacional, a área de exportação, você travou a demanda interna, você travou o investimento empresarial, e você travou a capacidade de investimento público, você quer que aconteça o quê no país? Seguindo um pouco, na relação externa, o processo é muito interessante. Nós temos o estudo já, por parte internacional e não parte interna nossa, os estudos dos fluxos para fora. O GFI, Global Financial Integrity, calcula que nós, em 10 anos, o Brasil, nós estamos na sexta posição mundial, o Brasil transferiu para fora, de maneira ilegal, cerca de 260 bilhões de dólares. 260 bilhões de dólares é razoável, estamos falando em cerca de um terço do PIB, uma coisa assim. Como é que se dá isso? Através do que se chama preços de transferência. Basicamente é... Deixe-me dar um exemplo prudente, digamos assim. A Shell produz, ou extrai petróleo na Nigéria. E na Nigéria, ela tem que pagar impostos. O que é que ela faz? Ela vende esse petróleo para uma empresa laranja situada nas Ilhas Caimã. Ela vende a preço muito baixo, portanto, o lucro dela na Nigéria é muito baixo. Certo? A empresa laranja nas Ilhas Caimã revende a preço cheio no mercado internacional, tem um lucro muito elevado, só que ela está no paraíso fiscal, onde não se paga imposto. Certo? Chama preços de transferência. Há dois meses atrás, foi assinado o primeiro acordo, chamado BEPS, sobre essa transferência de pontos de lucro, e a evasão fiscal generalizada que isso gera. O Brasil entra nessa faixa com cerca de, atualmente, nos últimos três anos, cerca de 35 bilhões de dólares por ano. Dá mais ou menos 140 bilhões de reais, dá mais ou menos 2,5% do PIB. Isso são, basicamente, fraude em notas fiscais. Isso vai alimentar um estoque de dinheiro nosso em paraísos fiscais. Nos paraísos fiscais, veja bem, nós estamos falando de um processo que não é Brasil, é mundial. Porque os governos e os bancos centrais são nacionais e o sistema financeiro é mundial. Não tem ali nos satélites, nas transferências eletrônicas, você não tem ali fiscal, controle, coisa do gênero. Então, gerou esse sistema planetário. Num PIB mundial, em 2012, de 73 trilhões de dólares, vocês comparem que, em paraísos fiscais, portanto, aplicados em diversos sistemas ilegais, você tem cerca de 21 a 32 trilhões de dólares. O Economist britânico trabalha com a média de 20 trilhões, enfim, arredondaram para baixo, a gente entende. Mas, basicamente, para um PIB mundial de 73, você ter um terço disso aí, em paraísos fiscais, controle zero? Gente, e isso permite, não é que é dinheiro que foi lá fora, ele está administrado pelo Barclays Bank, pelo Goldman Sachs, por todos eles. Ele está agilizando, digamos, e lucrando no sistema internacional. Às vezes, até volta com outros nomes, para aplicar na taxa Selic e coisas do gênero. É uma esfera de descontrole planetário que, para nós, evidentemente, é um drama. Nós temos a estimativa de 520 bilhões de dólares brasileiros em paraísos fiscais. Portanto, eu pego esse... Eu fiz, simplesmente, o que eu fiz para outros países, no quadro das Nações Unidas, que, curiosamente, eu não vi fazer aqui no Brasil. O fluxo financeiro integrado. Porque nós temos gente que estuda financeiros e crediários, gente que estuda a Selic, gente que estuda os cartões e tal. Meu, é um fluxo só. O denominador comum é que os nossos recursos, que um banco, normalmente, porque o banco é só... Não é atividade fim, é atividade meio. Se o banco assegura para nós um lugar seguro para colocar o dinheiro, e esse banco usa esse dinheiro, junta as poupanças de várias pessoas e financia um cara que quer abrir uma empresa, produzir sapato, ou bicicleta, ou diabo, ele está fazendo circular o dinheiro, transformando o patrimônio das pessoas em capital. O que eles estão fazendo? Isso é mundial. Estão transformando esse dinheiro em aplicações financeiras. No Brasil, curiosamente, no banco, a moça te pergunta, quando você vai falar da tua poupança, onde você quer investir? Isso não é investimento, gente. Isso é aplicação financeira. Em francês, também, placement financier. É diferente de investissement. Curiosamente, em inglês, só existe investment. É tudo investment. Não, você não está produzindo nada. São ganhos de transferência. Se eu apostei na subida do dólar e comprei o dólar agora, o cara que me vendeu um dólar na baixa, ele perde e eu ganho. São ganhos de transferência. Você não criou uma casa nova no país, nem uma riqueza. São papéis. Isso é o que confunde imensamente as pessoas. Muito curiosamente, no nosso sistema educacional, nunca ninguém teve uma só aula sobre como funciona o dinheiro, como funciona o cartão de crédito, como funciona o juros. É interessante. Nas escolas, nós aprendemos a importância de Dona Carlota Joaquina, de Dom João VI. A professora ainda diz para nós, meu filho, um dia você vai entender como é importante isso. E, na realidade, nós temos esse profundo desacerto. No geralzão, o que eu gostaria que vocês lembrassem é o seguinte. Com todos os atores financeiros, agentes financeiros que têm, as financeiras, mais diversos, bancos, etc., quando você aplicar o dinheiro em papéis rende mais do que você produzir, o dinheiro vai fluir para onde rende mais. Isso é estudado a nível internacional pelo Piketty, o famoso livro, o Capital no Século XXI. Eu fiz um pouco o exercício que está sendo complementado ainda a nível nacional. Tem coisas que estão em desenvolvimento, por exemplo, fundos de pensão. Esses fundos de pensão, que é dinheiro nosso, que nós colocamos para poder ter a pensão, pegam esses fundos privados de pensão. No Brasil, são 733 bilhões. Meu, é dinheiro. Dá tranquilamente uns 12% do PIB. Por que eles não aplicam esse dinheiro, não financiam atividades produtivas? No Brasil, o Copom permite, decidiu que esses fundos de pensão privados possam aplicar esse dinheiro em títulos do governo. Ou seja, da nossa poupança, do que nós pagamos nos nossos impostos, nós vamos pagar a pensão, a aposentadoria do sistema privado. O que é surrealista. 733 bilhões, nós calculamos o seguinte, através da SUSEB, da superintendência, que trata disso, cerca de 33% apenas desses 733 bilhões são efetivamente investidos em atividades produtivas. Nos mais diversos países, você cria a regulação financeira de maneira a que as nossas poupanças sejam utilizadas para o fomento da economia. Porque isso vai gerar lucros de um empresário, vai gerar uma parte desse lucro, vai pagar os juros do banco, e as coisas funcionam. Agora, com esses tipos de juros, gente, esquece. Finalizando, o estoque de dívida, não selic, não dívida pública, mas da dívida privada, pessoas jurídicas e pessoas físicas, são 3,1 trilhão de reais. PIB do Brasil, 5,5. Essa dívida, 3,1. Juros muito diferenciados, você tem desde juros de 10 até juros de 44, toda essa parte livre. O Banco Central trabalha com a média, que é de 28%. Nós estamos pagando em juros 28% do PIB, vai dar cerca de... Perdão, nós estamos pagando, sobre esse estoque de dívida, 3,1 trilhão, estão pagando 28% de juros. Isso vai dar mais ou menos 880 bilhões. Isso vai dar mais ou menos 15% do PIB. Se vocês somam que os intermediários financeiros chupam da gente cerca de 880 bilhões através dos juros escorxantes, digamos, e surrealistas que se praticam aqui dentro para pessoas jurídicas e para pessoas físicas. Acrescentam os 15 bilhões que estão sendo chupados através da dívida pública. Vocês vão para coisas da ordem de 20%, não há como não quebrar uma economia nesse processo. Você dizer que o problema é excesso de gasto de governo, é uma piada quando você compara esse tipo de números, digamos, com o que se diz que é o excesso de gasto, ou, em particular, dizer que porque a gente gastou com a área social, que gerou um déficit que a gente tem, digamos... Nós aqui temos um problema de reforma financeira, de voltar a controlar o sistema financeiro, como faz a Alemanha, como faz a Suécia, como fazem outros países, e não simplesmente reduzir os gastos sociais do governo para gerar mais lucros ainda para o sistema de intermediação financeira. Gente, isso aqui é ferramenta. Esse documento aqui está escrito, eu juro para vocês, está escrito, não em economês, em coisa que qualquer um de vocês pode entender. depois, a gente tem que entender, todos nós temos que entender um pouco de economia, porque é através de economia que a gente é depenado. Então, se a gente não faz esse trabalho, vai ser difícil. E deixe-me informar que tem um... Para quem está realmente se sentindo sem ferramentas na área econômica, tem o... A pessoa Abramo publicou um livrinho meu que chama O Pão Nosso de Cada Dia, Processo Produtivo no Brasil. Vocês devem ter recebido, provavelmente, ajuda bastante, mas peguem esse documento resgatando o potencial financeiro do Brasil. Nós ainda estamos trabalhando, por exemplo, sobre as seguradoras. As seguradoras são mais de 200 bi. Em que elas estão aplicando o dinheiro? Se você pegar, por exemplo, eu lembro, o Márcio Postman tinha organizado através do IPEA a produtividade do dinheiro aplicado em diversos lugares. É extremamente interessante como documento. Esse negócio, quer dizer, essa linha de pesquisa que nós estamos desenvolvendo é justamente de encontrar os grandes dinheiros e ver como se cria o sistema de regulação da parte externa que está sendo tentativa de recuperação, tentativa de aumentar temporais. Os bancos estão pagando uma merreca. e o pior é o seguinte, como eles mandam esse dinheiro lá para fora para os fiscais, não só não fomentam a economia, como sequer pagam impostos. E não é corrupção. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, professor Ladislau. Eu quero lembrar que este seminário, eu quero lembrar que este seminário, 36 anos do Partido dos Trabalhadores, Trajetórias e Desafios, está sendo promovido pela Fundação Perseu Abramo, que nós não falamos aqui no início. E a mesa que nós estamos é a transformação do capitalismo global e perspectivas. Com a palavra, agora, o nosso professor Luiz Fernandes. Ele é cientista político, assessor especial do Ministro da Defesa de Relações Internacionais da PUC. Bom, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite que me foi feito inicialmente pelo Márcio Postman, aqui para participar desse seminário. E eu devo confessar que é o seguinte, eu tinha um compromisso acadêmico hoje, nesse mesmo horário. Mas eu não podia me furtar a participação nesse seminário sobretudo porque a própria participação é um pronunciamento político. Porque esse é um seminário que está realizado aqui no contexto dos 36 anos de fundação do PT. Eu não sou filial do PT. Deixa eu deixar aqui. Depois a gente pode até comentar um pouco mais isso, mas eu não sou filial do PT. Mas entendo que hoje, no Brasil, o antipetismo, ou o combate ao PT, o combate irracional ao PT, é a ponta de lança do que há de mais atrasado na vida política nacional, que, em nome do antipetismo, procura promover um profundo retrocesso. retrocesso, retrocesso não só econômico e social, mas retrocesso político. Nós estamos vivendo um ambiente que é de restrição das liberdades civis em função de uma agenda de interrupção do processo democrático nacional. e, digamos assim, o antipetismo substitui, desse ponto de vista, o anticomunismo da Primeira Guerra Fria, não é isso? Quer dizer, o argumento irracional dirigido contra a esquerda, o macartismo, é esse o clima que nós estamos vivendo hoje no país. E, desse ponto de vista, está aqui presente, é também um posicionamento político, é um repúdio a essa agenda. É um repúdio a essa agenda. E, por isso, fiz questão de aceitar aqui o convite que me foi feito pelo Márcio e de marcar outro compromisso que eu tinha marcado para hoje. Como eu disse, eu não sou filiado ao PT. Quando o PT foi fundado há 36 anos atrás, talvez fosse a minha filiação teórico-política fosse com o que se chamava, então, de velha esquerda. E, no entanto, a trajetória política nacional confluiu a velha e a então nova esquerda em torno de um projeto nacional de desenvolvimento que busca associar desenvolvimento nacional com redistribuição de riqueza e renda e promoção da integração plena nos ganhos da modernidade das parcelas mais excluídas da população brasileira. Então, eu vou querer situar o tema aqui, transformações do capitalismo global em perspectiva, eu quero situar a minha contribuição um pouco nessa trajetória. Na verdade, eu acho que nós estamos vivendo hoje uma crise econômica e política, que, de certa maneira, é algo novo para a maior parte de nós no seguinte sentido. Nós trilhamos um caminho prolongado que se inicia antes da fundação do PT, há 36 anos, que é um ciclo de ofensiva política da esquerda no Brasil. No Brasil e, de maneira geral, também na América Latina. Eu situo o início desse ciclo justamente no triunfo do então MDB na oposição à Arena nas eleições de 1974. E o que aquilo deflagrou como início da crise do antigo regime militar e um processo de acumulação de forças que passou por vários períodos, direta já, democratização, resistência ofensiva neoliberal no Brasil, nos anos 90, até chegar ao seu ápice, em termos de conquista e realização, e nisso o principal canal e instrumento político foi o PT, fundado há 36 anos atrás, que se consagrou com a eleição do governo Lula. em 2002, início de gestão em 2003. Vale registrar que essa acumulação, um período de acumulação de forças, de ofensiva da esquerda no Brasil, e na América Latina também, ela enfrentou um período que foi de hecatombe na esquerda mundial, que foi a crise do socialismo real. E, de certa maneira, a esquerda brasileira e a esquerda latino-americana conseguiu não ser afetada tão duramente pelo impacto dessa crise, embora fosse, do ponto de vista estratégico, das possibilidades de atuação aqui no país, justamente pela legitimidade, na minha opinião, alcançada na resistência democrática no país. O fato da esquerda brasileira ter sido o bastião da resistência democrática nos conferiu uma legitimidade que eu acho que nos ajudou a mitigar os efeitos da crise do socialismo nos anos 90, sendo que em outros países essa crise se abateu profundamente sobre a esquerda, em termos de retrocesso e perda de posições. mas esse acúmulo, essa minha leitura, ela também se entrelaça com uma reconfiguração das relações de poder no sistema internacional, essa é uma área que é a minha área de pesquisa, então talvez essa tenha sido um dos motivos principais pelo convite para participar aqui dessa mesa. Porque aquela mesma crise do socialismo, que parecia anunciar uma nova era de unipolaridade no sistema internacional, com amplo predomínio e domínio da superpotência vencedora da Guerra Fria, que era dos Estados Unidos, quer dizer, essa realidade, ela não se consolidou no mundo. Quer dizer, o que nós vivemos desde então é um processo que pode ser interpretado de diversas maneiras, eu interpreto teoricamente como um processo de desenvolvimento desigual, desenvolvimento desigual com enfraquecimento das potências centrais do capitalismo e do sistema internacional. Isso tem relação com a crescente financiarização do circuito de acumulação do capitalismo global. O professor Ladislau aqui, eu não vou repetir, até estou sendo beneficiado pela apresentação do professor Ladislau, mas o que ele relatou, com foco no Brasil, mas fazendo conexões com a evolução mundial, é que a desregulação do sistema financeiro internacional e a ruptura dos acordos monetários de Bretton Woods na esfera monetária e financeira geraram um quadro de instabilidade tal que potencializou a dimensão rentista do sistema financeiro internacional. Quer dizer, ganhos descolados, concentrados no capital financeiro, mais centralizado e concentrado, descolados da esfera produtiva direta, embora, em última instância, sempre remeta à esfera produtiva, mas com ganhos crescentemente assentados sobre circuitos especulativos. A criatividade infinita, que acompanha a financiarização, novos instrumentos, novos mecanismos, mercados derivativos, e gerando um quadro onde a própria instabilidade do sistema financeiro internacional é retroalimentada pela criação de novos mecanismos e formas de acumulação financeira, geradas e sustentadas pela própria instabilidade. Agora, isso tem conexão com a reconfiguração das relações de poder no sistema internacional, internacional, porque a dimensão rentista que se fortalece no centro do sistema faz com que novos polos de maior dinamismo econômico surjam no sistema internacional. Então, para vocês terem uma ideia, já, possivelmente, nesse ano ou no ano que vem, a China já vai ultrapassar a participação relativa no PIB mundial dos Estados Unidos, medida em poder paritário de compra, não em moeda forte, mas poder paritário de compra, que é a forma mais efetiva de mensuração de produção de riqueza, porque anula flutuações cambiais, e distorções oriundas das flutuações cambiais. Então, é uma reconfiguração substantiva que está em curso no mundo, com um relativo enfraquecimento das potências centrais e dos próprios Estados Unidos. Ontem, alguns de vocês estiveram lá, acho que a maioria não, mas tivemos uma reunião de pesquisadores intelectuais, pessoas, artistas, com o presidente Lula. O presidente Lula relatou uma conversa que ele teve lá com o Obama no início da crise, lá em 2008, dizendo o seguinte, que ele falou para o Obama, mas o Obama, você tem Banco do Brasil, você tem BNDES, você tem Banco Público? Falei, não, então você está ferrado. O problema é que ele não pode não ter Banco Público, ele tem muito mais do que qualquer Banco Público, que é o poder de emissão da principal referência de valor na economia internacional, que é o dólar. E isso confere poder estruturar os Estados Unidos num contexto que é de enfraquecimento da sua hegemonia no sistema internacional. E qual é a questão de fundo, então, que nos remete, porque a discussão aqui é transformações do capitalismo global em perspectivas. A questão de fundo é o seguinte, a principal questão que se coloca é como, na evolução, na reconfiguração do sistema internacional e das relações de poder no sistema internacional, a principal questão que se coloca é como potências que perdem poder relativo, usam o poder estrutural que ainda detém para preservar posições de forma artificial no sistema internacional. e essa é a principal fonte da instabilidade hoje no sistema internacional. Que se traduz, por exemplo, guerra cambial, não é isso? É uma forma efetiva dos países centrais interferirem na operação, preservando, tentando preservar suas posições, usando o poder estrutural que as suas moedas ainda detêm na operação do sistema monetário financeiro internacional. Na dimensão geopolítica, crescente unilateralidade na ação, tentando evitar ou impedir a consolidação de poderes regionais que possam desafiar as potências em declínio no sistema. E nós vivemos isso, vimos isso nesse período. A guerra do Iraque, intervenção na Líbia, tentativa de intervenção na Síria, que, pelo fortalecimento e acrescente ação mais afirmativa da Rússia, foi impedido, todos nós sabemos, o papel decisivo que a Rússia desempenhou na crise da Síria, e com todos os seus desdobramentos. E na América Latina, isso aqui é um ponto que nos afeta diretamente, e que tem a ver com o ponto de início aqui da minha apresentação. Porque a intensificação desse processo de desenvolvimento desigual coincidiu na América Latina com a guinada política que nós tivemos com o triunfo de governo de esquerda, centro-esquerda, como queiram caracterizar. E que representavam uma efetiva guinada política no continente. E que na política externa do nosso governo, se traduziu, as coisas na linguagem parecem... Vamos apostar na diversificação das relações. Consolidar a integração sul-americana, promover a aproximação com os novos polos em ascensão no sistema internacional, BRICS, a égide é diversificação versus inserção subordinada aos antigos polos dominantes do sistema internacional. Objetivamente, isso é um posicionamento antiimperialista. Concretamente, alguns acham que o termo imperialismo está superado, eu pessoalmente acho que não, mas objetivamente, e situa o Brasil em uma posição importante na América Latina, nessa flexão, se contrapondo a reconfiguração, quer dizer, se situando na reconfiguração em curso, se contrapondo às ações coercitivas e restritivas oriundas das potências em declínio no sistema internacional. e com um papel importante de estruturação desse ciclo na América do Sul, sobretudo, América Latina, mas, sobretudo, América do Sul. E é esse papel que está no alvo hoje, se nós formos pensar. Quer dizer, não se trata apenas da desestabilização do governo, que já é muito, porque é um governo democraticamente eleito e nós temos que defender a democracia, porque nos custou muito conquistá-la. Nos custou muito conquistá-la. Mas, para além disso, é o desmonte de um projeto, de um projeto de desenvolvimento nacional e de um projeto de rearticulação de forças. No mundo é isso que está sendo alvejado com essa particularidade. A particularidade é a seguinte, nós mencionei no início o marcartismo. Agora, é um marcartismo onde setores do aparelho de Estado se voltam contra as forças que dirigem o governo. É uma situação e promovem contra as forças que dirigem o governo uma agenda que é de retrocesso de direitos civis e que penalizam, tentam criminalizar a defesa do interesse nacional. Vocês pensam, os ataques que estão sendo feitos aqui ao presidente Lula. Mas ele acompanhou empresas brasileiras nas suas ações para conquistar mercados em diversas regiões do mundo. Se fosse presidente dos Estados Unidos, ele seria criminalizado por não fazer isso. Ele não está defendendo os interesses das empresas americanas no mundo. Então, ele tem que ser criminalizado. Aqui, defender o interesse nacional está sendo criminalizado por setores do Estado. E, em curso, uma lógica que é de ruptura das conquistas democráticas. Isso, se nós pensarmos bem, isso foi ensaiado. Talvez nós não tenhamos dado, nós posicionamos bem, mas não tenhamos dado a importância devida. Ensaiado em Honduras, no golpe contra Zelada, ensaiado no Paraguai, que ali ainda foi conduzido basicamente no Legislativo, contra o Poder Executivo Nacional. Aqui, o caminho do Legislativo foi e está sendo tentado, mas ele foi, de certa maneira, dificultado ou travado, e agora vai direto para uma ação do Judiciário, para caçar um mandato. Isso é muito grave. Sinceramente, há uma banalização, é muito grave, caçando um mandato democraticamente eleito, sem qualquer acusação real, efetiva. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer um pouco, para situar o momento que nós estamos. Nós estamos num momento que não é só brasileiro. Isso acho que é importante também entender, porque, se fosse só brasileiro, remeteria apenas, não estou dizendo que nós não tenhamos cometido erros, todos nós, isso é uma outra discussão. Mas, é um movimento mais amplo do que isso, que está em curso. Tanto que ele vem tentando reverter, aqui, aquelas antigas forças que haviam coesionados pelo ciclo dos regimes militares, começam a se coesionar no continente, para torpedear o processo democrático que gerou governos democráticos e populares, ou governos de centro-esquerda no continente. Então, é uma agenda mais ampla, uma luta dura. E é uma luta cujos componentes estruturais vão continuar operando. Nós estamos aqui sob o impacto ainda da crise de 2008, num segundo momento da crise, porque a crise se prolonga, mas agora atinge uma projeção global mais ampla, no âmbito do qual se reforçam as ações coercitivas e restritivas daqueles que detêm posições estruturais de poder dentro do sistema. Então, é uma agenda de luta difícil, mas prolongada e que exige de nós clareza, determinação e persistência na superação desse quadro. Então, são essas as reflexões que eu queria trazer para vocês. Acho que o debate a gente pode aprofundar mais alguns temas ali. Muito obrigado. 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 Agradecemos ao professor Luiz Fernandes, principalmente por não ser do PT, aqui é um comentário indevido da Margarida, principalmente por não ser do PT e, nesse momento, poder estar contribuindo com este seminário. Agora, com a palavra, também, o nosso professor Eduardo, do Instituto de Economia da Unicampo, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho e coordenador da rede Plataforma Política Social. Bom dia a todos os presentes. Agradeço muito o Márcio e a Fundação Pécio Abramo por estar aqui hoje, participando desse evento de 36 anos do PT. eu, a princípio, ia ter dois economistas na mesa, além do Ladislau, vinha o Antônio Prado, da Cepal. e, então, eu resolvi não falar de economia, falar de proteção social, porque três economistas na mesa provavelmente vão ter três visões diferentes, não é esse, Ladislau? Então, eu resolvi... Como é que eu digo? Vou tangenciar a economia, mas procurar abordar mais a questão da proteção social e procurando fazer essa... cumprir, enfim, o que o seminário está propondo. Transformações de capitalismo global em perspectivas, os 36 anos do Partido de Trabalhadores, trajetórias e desafios. Então, eu organizei aqui a minha contribuição, entre quatro pontos. Uma coisa muito rápida sobre as transformações globais na proteção social. Segundo ponto, as transformações globais e seus reflexos no Brasil. A trajetória dos governos do PT na questão social. E desafios atuais e futuros, o quarto ponto. Eu, assim, gostaria muito de fazer algo que eu normalmente não consigo fazer, que administrar o tempo da exposição e deixar a maior parte do tempo para si tem quatro desafios atuais e futuros. Eu tenho 30 minutos? Meia hora. Meia hora. está bom. Muito bem. Então, o primeiro ponto que nos ajuda a pensar, inclusive, essa, mais uma investida do setor, dos setores conservadores, conservadores, contra os direitos sociais no Brasil, não é a primeira, é mais uma etapa, isso vem desde há muito tempo. mas vamos pensar aqui a questão global. Se a gente pensar a proteção social no mundo, muito rapidamente, eu posso estabelecer três partes, três momentos importantes. O primeiro momento foi entre 1945 e 1975, 1980, que foi a chamada fase, chamada os 30 anos de ouro do capitalismo, no pós-guerra, enfim, todas aquelas condições específicas do pós-guerra, onde houve um pacto entre o capital e o trabalho, coordenado pelo Estado, toda a ideia do final do pós-guerra, contexto da Guerra Fria, etc., de você ter um programa que visava, em última instância, o pleno emprego, coordenado pelo Estado, e um pacto entre sindicatos, Estado e empresários, e é a fase da social democracia europeia, onde, enfim, teve mudanças importantes na melhoria das condições de vida da população, e que é uma fase onde, do nosso ponto de vista, tem dois pontos importantes. O primeiro é o avanço dos direitos trabalhistas sindicais, e, por outro lado, é quando se constituem ou se fortalecem os chamados regimes de Estado de bem-estar social, ou welfare state. Então, esse é o período que vai de... Já vinha antes, mas o fundamental é entre 1945 e 1975. Muito bem. O segundo momento é a partir do final dos anos 70 até 2008, onde, em função da crise fiscal dos países centrais, enfim, de outros fatores, por diversos outros fatores, é o chamado neoliberalismo passa a ser hegemônico. Isso tem uma... do ponto de vista... a eleição da Tátia na Inglaterra, em 78, 79, do Reagan, nos Estados Unidos, etc. Então, você tem um outro paradigma, um outro modelo, que é absolutamente antagônico do modelo anterior. Tem alguns autores que dizem o seguinte, que o neoliberalismo é uma vingança do mercado, da economia sobre a política. Porque, no período 30, e 1985, você tinha sindicato, tinha política, tinha Estado, tinha a esfera pública, direitos, etc. E o neoliberalismo é a antítese disso. É o mercado, a desregulamentação, a privatização, enfim, tudo aquilo que vocês sabem melhor do que eu. E qual que é a repercussão disso para a questão social, que é o que nos interessa aqui? Duas. Primeira, não tem direito trabalhista. É a flexibilização do trabalho. E, por questão das políticas sociais, da proteção social, é muito simples. O que eles dizem é o seguinte, ao Estado só cabe cuidar de duas coisas. Educação básica, para quê? Para dar, entre aspas, oportunidade, igualdade de oportunidades. Então, igualdade de oportunidades, todo mundo tem educação fundamental, e daí, pelo mérito pessoal, quem for competente, quem tiver mérito, vai embora, não precisa mais do Estado. Está certo? E, para aqueles que não precisam, que não são competentes, que não tiveram êxito, você tem que amparar de alguma forma, então você dá programas de transferência de renda. É isso, basicamente. Está certo? Essa é a agenda. Então, portanto, eles definem quem que o Estado deve cobrir. Deve cobrir os pobres. Quem são os pobres? São quem ganha até um dólar por dia. No mundo todo. Está certo? Então, qualquer política social que beneficie quem não seja pobre, que ganha um dólar por dia, é uma política que é voltada para os ricos. E, portanto, elas têm que ser dizimadas. Então, há um ataque às chamadas políticas universais. Então, há um embate entre as chamadas, há um embate muito grande entre aqueles que defendem as políticas focalizadas ou as políticas universais, como saúde, como SUS, como educação, como a previdência, como seguro-desemprego, etc. Então, é mais ou menos essa é a questão que a agenda que ocorre no mundo a partir de 1980. O Chile foi o grande laboratório disso em 1981. O Chile fez o primeiro programa de transferência de renda em 1981. O Chile privatizou a previdência, a saúde, a educação em 82, 83. E esse passou a ser um modelo para o mundo. E o terceiro momento de avanço do neoliberalismo na proteção social vai acontecer a partir de crise de 2008, crise internacional de 2008. Porque, se até aquele momento eles receitavam essas políticas para os países subdesenvolvidos, e a América Latina sofreu muito com isso, a partir da crise de 2008, eles vão receitar esse mesmo modelo para os países europeus, países desenvolvidos, especialmente aqueles países que mais foram penalizados pela crise de 2008, como a Grécia, como a Espanha, como a Itália, como Portugal. Quer dizer, o que está acontecendo hoje na Grécia, do ponto de vista de retrocesso em direitos previdenciários, trabalhistas, etc., etc., é uma coisa extraordinária. Mas não é só na Grécia, é também na Espanha, é também na Inglaterra. O sistema de saúde inglês, que é um ícone, é uma coisa emblemática, tem sofrido retrocessos, uma série de medidas como copagamentos, etc., 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 etc. E a crise de 2008, onde os estados, quer dizer, se endividaram profundamente, porque a crise de 2008, na verdade, o que ela é? Ela é o resultado de mais de 30 anos de desregulamentação, no mercado desregulado. Em 2008, o Estado teve que salvar o capitalismo dos capitalistas. Se o Estado americano não investisse o que investiu nos bancos, os bancos quebravam. Se os estados europeus não investissem o que investiu nos bancos, os bancos privados quebravam. Está certo? Mas isso, o que que fez? Acabou elevando o endividamento desses estados, desses países, dessas estados-nações. E aí, a partir daí, a gente tem as chamadas políticas de, entre aspas, austeridade econômica. E essas políticas de austeridade econômica, como vocês sabem, você tem uma crise fiscal e você aprofunda esse ajuste fiscal, qual que é a consequência? A economia se entra em estagnação, e você, esse ajuste fiscal fica cada vez mais impossível de ser feito, que é um pouco o que está acontecendo até hoje nos países da Europa, etc. Aumento de desemprego, etc., 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 etc. E esse é o contexto mais geral que hoje, na Europa, agora, nos Estados Unidos tem um sistema diferente, mas, especialmente, na Europa, você tem esse processo de ataque àquelas instituições do Estado de Bem-Estar Social que foram construídas, enfim, no século XIX. E isso, evidentemente, tem repercussões para o Brasil. O que é o caso brasileiro? No caso brasileiro, a gente teve... Como é que a gente vê esse rebatimento? Eu já entro aqui no meu segundo ponto. No caso brasileiro, aconteceu o seguinte. Qual que é o grande movimento da política, da proteção social no Brasil? é o movimento dos meados dos anos 70, daqueles, como vários de nós que estão aqui presentes, não os mais jovens, que lutaram contra a ditadura militar, aquele movimento criou, montou um projeto de transformação, projeto democrático de transformação, que tinha três pilares, democracia, isso é o que unia todo mundo, uma política econômica que distribuísse renda, porque a política econômica da ditadura concentrou renda. E, na questão social, isso é uma coisa interessantíssima de vocês pensarem. Em meados dos anos 70, 75, 77, 78, eu tenho que pensar num projeto de reforma para a proteção social. onde eu vou me inspirar? Eu vou me inspirar no que está dando certo, eu vou me inspirar na experiência da social-democracia europeia. Está certo? Naquele momento. Então, veja, o que nós fizemos no Brasil, então, essa agenda, ela vai se formar nos anos 80, nos anos 70, e avança até 88. E, quando você vê a Constituição de 88, ela tem diversos valores ou princípios dos modelos de Estado de Bem-Estar Social. Por exemplo, a ideia de cidadania. É a primeira vez que nós temos a ideia de direitos sociais. Está lá. Segundo, o conceito de seguridade social. Qual que é a ideia de seguridade social? A ideia de a seguridade social se contrapõe ao seguro social. O que é o seguro social? Só tem direito quem paga. O que é a seguridade social? Todo mundo tem direito, mesmo aqueles que não podem pagar. E quem paga a parte daqueles que não podem pagar? O sistema tributário. Então, eu tenho um sistema tributário que ele é progressivo, taxa mais quem ganha mais, e eu transfiro a renda dos ricos para pagar daqueles que não podem pagar. Essa é um pouco a síntese do Estado de Bem-Estar Social clássico, está certo? Que, de alguma forma, nós fizemos aqui em 88. Está certo? Qual o problema? Então, hoje, por exemplo, nós temos uma discussão sobre a previdência rural, está em debate. Sobre os benefícios de prestação continuada, está em debate. O que é isso? O que é a previdência rural e o benefício de prestação continuada? São dois benefícios, a princípio, não contributivos. Está certo? Mas o que foi aquilo? Foi um pacto, a sociedade, em 88, falou o seguinte, olha, eu tenho quatro, cinco milhões nesse momento de aposentados, de trabalhadores rurais, que trabalham em condições quase em semi-escrime, desde a década de 50, 60, etc., que têm mais de 60 anos, que nunca tiveram carteira de trabalho, o que é que eu faço com eles? Deixo eles na rua? Não. Essas pessoas vão receber um salário mínimo. E eu vou criar o quê? Vou ampliar a participação do Estado no financiamento disso. Como? Criando em 88 a contribuição sobre o lucro e a contribuição sobre o financiamento, que foram criadas em 1988. Para quê? Para bancar, por exemplo, para a previdência rural, para bancar, por exemplo, o benefício de prestação continuada, para bancar, por exemplo, o SUS. que é inspirado no sistema europeu, no sistema inglês, no sistema canadense, no sistema francês, etc., etc., e é universal, gratuito. Mas quem paga o SUS? Essas fontes de financiamento, assim como quem paga o SUS, a previdência rural, etc., são essas fontes. Isso foi pensado em 1988. Muito bem. Qual o problema? O problema é que esse processo que vai até 1988, quando chega a 90, o Brasil entra, de fato, no neoliberalismo, esse projeto acaba, e, a partir dos anos 90, essa Constituição, que o Ulisses Guimarães dizia que era Constituição Cidadã, passou a ser o grande empecilho para o desenvolvimento do projeto liberal no Brasil. Então, vejam, hoje, os setores do mercado, de novo, colocam a questão da previdência como uma questão fundamental para o ajuste fiscal, etc. Mas, para mim, isso não tem nenhuma novidade, porque o Sarney, o presidente Sarney, em 1988, na última fase da Constituinte, na última etapa, ele foi em cadeia de rádio e televisão e disse assim, senhores Constituintes, os senhores têm a última chance de alterar o projeto de Constituição. E qual que era a questão dele? Era a seguridade. Se os senhores não fizerem isso, esse país será ingovernável. Está certo? Foi no dia seguinte a esse discurso que o Ulisses foi para o Congresso e fez um discurso memorável, dizendo, ingovernado, vai a fome, a doença não assistida e por aí vai, e aí que ele cunhou a expressão, essa vai ser uma Constituição cidadã. Mas a tese da ingovernabilidade, está certo? Ela foi adotada no começo dos anos 90, ainda no final dos anos 80, por Roberto Campos e depois por outros economistas liberais, seguidores desse pensamento, que estão aí hoje e continuam repetindo esse mesmo argumento. de nós 90 para cá, nós vamos ter, a Constituição passou a ser um problema. Nós vamos ter um período de tensões profundas entre a manutenção ou não nesses direitos. Eu só lembro para vocês o seguinte, que talvez eles tivessem acabado a Constituição de 88, que eu digo para vocês o seguinte, a Constituição de 88 é um marco do processo civilizatório brasileiro. É a primeira vez nesse país que nós temos simultaneamente direitos civis, políticos e sociais. Nós nunca tivemos essas três coisas. E vários partidos e o PT tem uma participação importante na consolidação de diversos avanços que foram constituídos lá, participação importantíssima na questão da reforma agrária, que infelizmente foi uma das derrotadas, na questão da saúde, da seguridade social, do direito trabalhista, sindicais, etc. Então, agora, essa Constituição de 88, ela poderia ter sido varrida do mapa em 93. Por quê? Porque a própria Constituição dizia, daqui a cinco anos nós vamos fazer uma revisão por maioria simples. Está certo? Então, em 1993, se houvesse a revisão constitucional, está certo? Nós teríamos tido uma Constituição à lá, Chile. Está certo? Não tivemos, por quê? Por conta do impeachment do colo. Não tinha forma política, ambiente político para fazer aquilo. E ela passou a ser feita a conta gota durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. Está certo? Uma das reformas, uma das reformas foi, por exemplo, a Emenda Constitucional 20, de 1998, que reformou a Previdência, por exemplo, Estabeleceu a Idade Mínima. Os economistas liberais dizem que o Brasil é o único país do mundo que não tem Idade Mínima. Está lá. Está lá. Na Emenda da Reforma Constitucional nº 20. Tenho dez minutos. Como eu disse, eu não consigo nunca administrar o meu tempo. Então, eu vou dizer para vocês que mais... Então, veja, o que eu quero dizer é que os anos 90 todos é um período onde a Constituição esteve em ataque todo mundo. Toda a ideia era fazer retroceder os direitos garantidos lá. Era para ser revisada integralmente em 93, isso não ocorreu, mas esses ataques continuaram. Quando que esses ataques arrefeceram? Arrefeceram, do meu ponto de vista, entre 2006 e 2014. Está certo? Por quê? Porque depois de 25 anos a economia cresceu. Está certo? A economia cresceu, passou a crescer por diversas razões, inclusive pela ação decisiva do governo, o uso dos bancos públicos, crédito, etc. E nós criamos mais de 22 milhões de empregos, do salário mínimo cresceu mais de 70%, o gasto social aumentou enormemente, não é isso? O gasto social e a questão social tiveram impacto na própria economia, no mercado interno, etc. E esses fatores foram os fatores importantes para que nós tivéssemos uma melhoria fundamental nas condições de vida do brasileiro, que a gente percebe por diversos indicadores, como a redução da pobreza, a redução da desigualdade da renda do trabalho, a mobilidade social ascendente, etc, 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 etc. Podia falar várias horas sobre isso. O que vai acontecer em 2015, do meu ponto de vista? Em 2014, em 2014, 2013, 2014, 2013, 2014, o que estava em jogo é a eleição de 2014. Está certo? Vou aqui simplificar muito rapidamente, mas houve uma narrativa, houve uma contaminação da política com a economia, e diversos economistas passaram a dizer que o Brasil estava em uma crise terminal em 2013. Está certo? O que... Essa crise terminal não tinha nada a ver com a questão internacional, porque o mundo estava uma maravilha, a crise internacional tinha acabado, e que os problemas eram todos na chamada nova matriz econômica. Está certo? Quer dizer, mesmo que os erros cometidos do ponto de vista interno, como, por exemplo, a desoneração, por exemplo, não há nenhum dado que diga que o Brasil estava numa crise econômica em 2014. Aqui, depois vocês, se vocês pegarem esse documento que está sendo distribuído, que a Fundação Pesceo Abramo e outras instituições fizeram no ano passado, consultarem aí a página 26, a tabela 1, só para dar um exemplo, vocês vão ver o seguinte, o Brasil foi um dos únicos países do mundo, qual o argumento central que dizia que o Brasil estava numa crise terminal, que nós tivemos um déficit primário, primário, que exclui as contas financeiras, de 0,6% do PIB. Sendo que o Brasil, de 1998 até 2013, foi um dos poucos países do mundo que fez superávit primário, superávit primário de mais de 3% até 2012, em média, anual, 3% do PIB. Aí, a relação dívida-PIB caiu de 60 em 2002, por cento do PIB, para 35% do PIB. Como um país que reduz a relação dívida-PIB de 60 para 33, está certo? Que faz 12 anos superávit primário e durante um ano tem um déficit primário de 0,6%, está em crise. E, quando você olha essa tabela, você vai ver o seguinte, que os países desenvolvidos, nenhum deles fez, nenhum deles, é a página 28, os países desenvolvidos, nenhum fez superávit primário de 2008 para cá. Então, eu vejo aqui, por exemplo, Estados Unidos, menos 11 em 2009, menos 9, menos 7, menos 6, menos 3, menos 3 em 2014, Japão, menos 9, menos 8,6, menos 9, menos 7,8, menos 7,8, menos 7,1. Meu Deus, se um país que faz um déficit primário de 0,6% está quebrado, então, esses países acabaram, sumiram do mapa. Não é isso, Ladislau? porque não é possível, é capaz de não existir mais ninguém lá no Japão, está certo? Porque são 10% todo ano, mas não é só o Japão, está certo? É a França, Itália, Portugal, Irlanda, e também é o Chile, o Chile, o queridinho deles, está certo? Em 2014, teve um déficit primário de 1,4, está certo? A Índia tem déficit primário em 2009, de menos 5, menos 4, menos 3, depois menos 3, menos 2, menos 6, está certo? Então, vejam, esse foi, aí eu acho que foi o momento decisivo que nós não disputamos, não defendemos, não disputamos, não questionamos, e acabamos aceitando esse diagnóstico, a partir de 2015 você tem a coisa do Levi, que é, o que o Levi é? O Levi, ele é, ele é, vocês sabem o que ele é, está certo? Então, você está fazendo exatamente as políticas de austeridade que a Europa fez, que nós estamos vendo os resultados, eu acho que a mudança do Nelson é uma medida que é positiva, está certo? O quadro é muito complicado, mas eu acho que é possível reverter isso. Muito bem, eu já esgotei meu tempo, deputada, eu queria só, eu tenho dois minutos? Tá. Então, eu só queria, vai ser simples, vai ser simples, porque tudo que eu vou falar está aqui nesse documento, tá? E eu não vou falar, eu só vou anunciar, e também queria divulgar esses livros aqui que a Fundação Percel Abramo fez em 2013, pensando nas eleições de 2014, para pensar o programa de governo, etc. Aqui são dois volumes de um livro que se chama Políticas Sociais, Desenvolvimento e Cidadania, que eu, junto com a Ana Fonseca, tive o privilégio de poder coordenar, contou com a participação de mais de 40 especialistas, etc. Mas o que, eu queria finalizar, lembrando do segundo volume desse documento, que chama Por um Brasil Justo e Democrático, o segundo volume chama-se O País que Queremos, E nesse segundo volume, que está sendo distribuído aqui e também no site da Fundação Percel Abramo, vocês podem perceber, eu vou só anunciar, e depois vocês leiam, se quiserem depois discutir, quais são os desafios atuais e futuros. Eu acho que os desafios atuais e futuros, nós temos que voltar a pensar num projeto nacional. Nós não pensamos num projeto nacional. Há muitos anos nós pensamos. O PT pensou nisso em 2000, entre 2001, 2002, documento Um Outro Brasil é Possível, mas, depois de lá, não se pensou mais nisso. E há uma fragmentação muito grande do campo progressista e das agendas todas. Então, eu vou só enunciar, viu, Benedito, já vou terminar. Nesse documento, nós temos três grandes itens para se pensar num projeto nacional. O primeiro item chama-se Diretrizes para uma sociedade mais justa. Ele tem três pontos, quatro pontos importantes. preservar a inclusão social recente. Segundo, a defesa intransigente da Constituição de 88. Está certo? Terceiro, enfrentar as desigualdades de renda e de patrimônio. Tem toda uma descrição. E, quarto, enfrentar as desigualdades na oferta de serviços sociais básicos. Ampliar a cidadania social. Ontem, aqui, a professora Hermínia Maricata e o prefeito Aldade mencionaram como que um projeto de desenvolvimento você pode utilizar, por exemplo, os investimentos em habitação, saneamento, mobilidade, etc. Tem uma outra questão aqui, que é a seguinte, nós temos vários problemas nesse campo, na saúde, na desigualdade regional entre classes sociais, no acesso à saúde, educação, mobilidade, saneamento, etc. etc. Não é isso? Mas nós também vamos ter, ministro Rosseto, novos desafios, que são os desafios da transição demográfica. As pessoas vão viver mais. Vai aumentar o gasto com saúde, vai aumentar o gasto da previdência. Como é que nós vamos fazer? Como que a gente pensa essa transição demográfica numa perspectiva não fatalista e progressista? Para concluir, que eu já exotei demais, eu dizia o seguinte, olha, não dá para fazer isso sem mudar a economia, sem ter crescimento, sem viver uma série de coisas que estão aqui. E, terceiro lugar, não dá para fazer isso sem mudanças na política, sem a reforma política, sem o fortalecimento do papel do Estado e uma série de outras coisas desse tipo. tal, Cleio? Então, fica aqui registrado esse, vamos dizer assim, esse esforço que mais de 100 especialistas e colaboradores, etc., fizeram nesse documento, que pode ser um ponto de partida para a gente poder pensar nos desafios para o futuro, pensando em resgatar esse projeto de desenvolvimento. muito obrigado. Obrigada, professor. Alô? Alô? Obrigada, professor. Olha, eu queria pedir lá para a comunidade do fundo do plenário para nos ajudar aqui na mesa, porque os expositores tiveram, os últimos, tiveram, assim, uma certa dificuldade em concluir. É uma competição desigual, porque todo mundo contra os três aqui é demais. Mas nós vamos começar a fazer inscrições, não podemos fazer mais do que cinco inscrições, não é isso? de quantos minutos? Dois minutos. Dois? Para dois e meio. Não, porque ninguém termina nos três, então é dois, ninguém termina nos três, a mesa aqui é, ninguém termina nos três. Então, dois minutos e nós iremos levar o microfone até lá, não é isso? Então, você pode começar? Por favor, me ajude. Quem vai me ajudar? Ah, você. Então, qual é o primeiro? Suplice lá, Socol lá, aqui, um, dois, três. Dois minutos, viu, Suplice? Eu quero cumprimentar a querida Benê, ao Luiz, ao Ladislau e ao Eduardo pelas reflexões que mexeram muito, acho que com todos nós, da forma mais positiva para melhorarmos o Brasil. eu queria relatar, eu queria relatar, era maio de 2013, professor Paul Singer, secretário de Economia Solidária e eu fizemos uma palestra para 600 pessoas na Secretaria da Receita Federal. ao terminar a história da economia solidária no mundo e no Brasil, o professor Paul Singer gentilmente passou a palavra e disse a todos, vocês agora vão ouvir o senador e o professor Suplice que vai lhes falar da Renda Básica de Cidadania. Quando a lei foi aprovada e sancionada, eu pensei que o presidente Lula iria constituir um grupo de trabalho para estudar as etapas previstas na lei para instituir a Renda Básica de Cidadania de maneira universal se fosse hoje para os 204 milhões de brasileiros. Não importa sua origem, raça, sexo, idade e condição civil socioeconômica. Eu, então, escrevi à presidenta Dilma fazendo aquela sugestão que o Paul Singer colocou. Desde então, 34 cartas tenho escrita, esta semana foi a última, inclusive dizendo que tenho a convicção, conforme disse, dia 2 de fevereiro, na Universidade Católica de Louvão, que após a extraordinária homenagem que foi concedida a mim próprio ali, doutor honoris causa, que eu tenho a convicção de que a presidenta Dilma finalmente vai me receber depois de três vezes que ela disse, Eduardo, deixa passar esses momentos difíceis, eu vou lhe receber. mas eu tenho a convicção, tenho fé, esperança de que ela vai me receber e, embora tudo o que os três oradores falaram tem muito a ver com esta proposição, eu quero só concluir dizendo que o governo da Namíbia acaba de declarar há poucos dias, nós vamos apresentar até 2025 um programa de completa erradicação da pobreza naquele que era o país mais desigual do mundo até a pouco e como instrumento central e básico deste plano será instituída a renda básica da solidania. A Suíça fará um referendo dia 4 de junho sobre se todos querem ou não receber os 8 milhões e 100 mil habitantes da Suíça uma renda básica de cidadania. Na Holanda 20 cidades vão iniciar experiências nessa direção, na Finlândia no ano que vem em Macau a ex-colônia portuguesa se paga uma renda básica proveniente da receita dos cassinos já há alguns anos e vocês sabem que o Alasca tem a experiência mais bem sucedida desde o início dos anos 80. Resultado, 1980, Alasca o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, depois de 33 anos pagar-se uma renda básica igual para todos, Alasca e Utah, os dois estados mais igualitários, constituem suicídio político para qualquer liderança no Alasca propor o fim deste sistema. Quero lembrar 2002, 2014, 2010, 2014, o Diretório Nacional do PT aprovou por consenso que nós iríamos caminhar fazendo a transição do Bolsa Família até que cheguemos um dia a renda básica de soberania. Depende tudo de quem de nós todos aqui dentro. Um abraço, felicidades. Obrigado, senhor. Eu queria... Alô? Eu quero anunciar a presença do nosso presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, o presidente Rui Falcão, e convido para estar a essa mesa, porque eu não ficaria à vontade sabendo que o nosso presidente está lá atrás. Porque, provavelmente... Só vou dar um beijo em você. Que ótimo. Meio segundo, um beijo. Foi ótimo. Eu gostaria que as pessoas já fossem ficando vindo. Você é o segundo, depois é o Socol. Depois é o Socol. Agora é ele. Você. 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 Bom dia a todos e todas. Bom dia, mesa. Dois minutos. Perfeito. Sérgio Mesquita, secretário de formação do PT no Maricá. Como o Benedita, está sentindo muita falta do companheiro Carlos Manuel hoje aqui. Mas, na realidade, combinando com essa mesa, que eu acho que ninguém é maluco de discordar da mesa, e eu não vou sê-lo, eu vou lembrar Eric Hobsbawm, que, pouco antes de morrer, ele declarou que as eleições ocidentais não passavam de mero folclore político, que elas já não adiantavam mais, uma vez, devido ao tamanho de privatização dos Estados. Outra coisa que eu queria colocar aqui também, lembrando o Márcio Valle, que ele escreveu uma coisa, nós temos o hábito, o governo americano, o império americano, é, o povo de lá também sofre igualzinho a gente, que hoje são as corporações, os Estados são ferramentas. E o Márcio Valle, no texto dele, diz que, na realidade, o governo americano não passa do exército das corporações. E aí ele dá o exemplo do Iraque. O governo americano bancou a invasão, bancou os exércitos, bancou os mercenários, bancou as bombas, e depois bancou para as corporações a reconstrução do Iraque. O petróleo não é do governo americano, são das corporações, e algumas são americanas. Então, na realidade, o que nós temos hoje é isso. Segundo a Rubensbaum, uma eleição folclórica, devido ao tamanho da privatização dos Estados. E é o que a gente está tentando reverter nessa discussão aqui, é exatamente isso. E o exército, o governo americano, na realidade, é um exército das corporações que dominam o mundo. E há exemplo das nossas seis famílias aqui na comunicação, eu sou da área, lá são seis grandes corporações que dominam toda a comunicação e fazem lá o mesmo que a Globo e a companhia faz aqui, só que lá é mais disfarçado, porque lá ainda existe alguma lei que obriga eles a disfarçarem. E aqui não, é a disfarçatez pura e simples. Obrigado. Obrigada. Agora, Socol, dois minutos. Bom dia, companheiros da mesa, do plenário. Eu queria... Na resposta, depois, se integrasse um elemento da situação internacional, na minha opinião, ausente do debate, de tudo, e não dá para falar, claro, mas tem um que é muito importante, que são as guerras. Eu acho que é um problema que a gente não deve observar de telescópio. Isso tem uma incidência enorme na sociedade, nas relações entre os Estados, e tem consequências das quais ninguém escapa. Por exemplo, a lei de terrorismo no Brasil, que tem várias determinantes, mas entre a, eu diria até a principal, é a grande coalizão formada pelo Obama, que a pretexto de combater o Estado Islâmico, envolveu 40 países, fez uma conferência com 60, do qual o Brasil participou, e agora ninguém sabe exatamente por onde está avançando um projeto de lei de terrorismo, que na minha opinião, antiterrorismo, que na minha opinião, é um desastre, mesmo na versão atenuada, essa última aqui, que tem a ver com esse cenário mundial, do qual teriam outras consequências, que eu não tenho tempo aqui para abordar, que é as migrações, que também são um fator regressivo socialmente, contra os direitos sociais na Europa, que estão sendo questionados pela massa de milhões de refugiados, e que também é um problema brasileiro, numa escala, felizmente, até agora menor, com os haitianos, por exemplo. Então, eu queria deixar isso. Segundo, eu tenho mania de respeitar o tempo, então, às vezes, eu falo muito rápido. Eu queria aqui ler... Bom, desculpe, caiu aqui. Eu vou falar, em memória, eu queria ler dois trechos do relatório que o FMI apresenta ontem e hoje na reunião do G20 na China, não sei em que lugar lá. São explícitos sobre o Brasil. Se criou uma lenda que nós tínhamos se emancipado do FMI, que eu acho que é uma lenda. Evidente que as relações não são as mesmas que existiu num passado até relativamente recente. Mas eles estão aí em cima e eles balizam o comportamento da comunidade financeira e dos próprios estados na relação com o Brasil. enquanto a gente continua recebendo as missões, dando informações, enfim, alimentando uma relação. E, então, a novidade é que o FMI passou a dizer o que não é normal, que as relações políticas instáveis no Brasil são um fator econômico. Que é um discurso num setor empresarial já há muito tempo. Agora parece que se generaliza. E, finalmente, fazem, num segundo ponto, um detalhamento até muito preciso de medidas que eles recomendam ao governo brasileiro. A reforma da Previdência, o fim dos mandatos, que em inglês é o equivalente à aquelas verbas de vinculação obrigatória. E o terceiro, eu já não me lembro bem, mas eu vou ler aqui. Eu tenho a impressão que são algumas das medidas que estão sendo anunciadas ou enunciadas, se ainda não foram anunciadas. Então, eu pediria que os companheiros se posicionassem sobre essa questão da relação com a FMI e das medidas concretas que estão sendo propostas. Obrigada, Socorro. Comunidade do fundo do plenário, por favor, coopere aqui com a mesa. Para tirar foto, não precisa fazer barulho, é só fazer um sorriso que traz felicidade. Bom, antes, qual o próximo? Já me perdi aqui agora com essa história. Quem foi o próximo? Nós somos cinco inscrições, já falaram três, faltam... Ninguém mais quer? Não, falaram dois, ou três. Pode vir você. Tem mais alguém? Não, só o Rui. que é mais uma especulação aqui, uma continuidade da fala do Ladislau, que eu acho que é interessante do ponto de vista até programático para nós, que é essa questão do microcrédito, ou de bancos cooperativos, ou de contrarrestar essa questão financeira com uma iniciativa desse tipo. É menos uma pergunta, e é mais, talvez, uma sugestão para a fundação, para o Ladislau, que vem trabalhando nisso, que a gente pudesse aprofundar um pouco esse tema no partido, na fundação, e na ideia de uma sugestão de proposta. Eu sei que aqui no Brasil, agora, inclusive, no Fórum Social Temático em Porto Alegre, teve uma reunião de várias experiências, talvez até nós começar por isso, sistematizar as experiências que já existem e tentar fazer com que isso seja difundido, incluído no nosso programa de disputa municipal. A nossa experiência, quando governamos Porto Alegre, com o Porto Solidariedade, era conhecido como Porto Sol, foi um negócio impressionante, a rapidez, a quantidade de gente e o pouco capital que se colocou. Aí fizemos um convênio com a Caixa, era meio tripartite com setores empresariais, com o sistema S, etc. Não ficou subordinado ao poder público, nós éramos partícipes disso, mas a iniciativa, a organização foi por aí. e no fim, a Caixa entrou com a infraestrutura, uma das agências da Caixa virou a sede e com a nossa saída do governo, esse negócio não morreu, mas meio que privatizou. E perdeu o empuxo, perdeu... Mas, no período que existiu, tinha uma força muito grande e conseguia atender um público de mico, pequenos empresários com valores mínimos que viabilizavam inúmeras atividades de serviço, de pequeno comércio, e com uma inadimplência exemplar, mínima, provando que os pobres pagam as contas. quem não paga é os ricos, é o Gerdau, é essa turma, essa turma aí que vai para as elotes, esses caras que vivem explorando o Estado, o poder público, os impostos, e depois ainda vem nos encher o saco com... que o bom é a privatização, a privatização deles, eles é que privatizam o Estado. Então, eu acho que seria uma boa experiência para a gente sistematizar isso melhor e termos como um ponto programático do nosso partido a estimulação, concretizar quando temos força, quando somos governo regional, local, fica aí mais como um desafio para a fundação e já tinha ouvido, já li, já multipliquei o teu caderninho, esse aí, já tiramos alguns milhares de cópias desse caderninho, parabéns, é por aí. Obrigado. A última inscrição, depois volta à mesa para as considerações finais e a fala do nosso presidente Rui Falcão. Bom dia, meu nome é Tânia, eu sou do PT, sou da formação do 8 de março de Internacional da Mulher. Eu queria falar o seguinte, eu só vou provocar um pouco a mesa em relação ao papel da mulher na economia brasileira, nos movimentos sociais, na condução do país e na formação do povo brasileiro. Eu acho que nós temos que ocupar mais nossos espaços na política, o lugar da mulher sim é na política, é na rua, é nos movimentos sociais, conquistando e não deixando que os nossos aparelhos sejam dizimados, como está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Os aparelhos de assistência à mulher, tanto na parte de saúde quanto na parte de segurança, eles estão sendo desmobilizados. Então, fica aqui a minha provocação. Muito obrigada, um bom dia para vocês, tudo de bom. Obrigada. Agora, para as suas considerações finais e, ao mesmo tempo, respondendo algo que queira, Eduardo, professor Eduardo. Acho que das perguntas que foram feitas, assim, muito rapidamente, talvez a que o Socol mencionou, que tem mais a ver com o que eu sei, realmente, eu também tenho lido os relatórios do Fundo Monetário, dessas organizações, essas propostas liberais de reformas, a reforma da Previdência, a reforma, o fim das vinculações das vinculações dos financiamentos de saúde, educação, a reforma trabalhista, enfim, uma série de outras reformas desse tipo que estão sendo discutidas aqui, estão no documento do PMDB, uma ponte para o futuro, que, infelizmente, é um retrocesso extraordinário. Enfim, há uma identificação muito grande com que os setores conservadores liberais discutem aqui, propõem aqui, com essa agenda internacional, isso é muito evidente. O tempo é muito curto, eu apenas aproveito para agradecer a atenção de vocês e o convite da Fundação. Muito obrigado. Obrigada. Com a palavra, o nosso professor Luiz Fernandes. Bom, os temas tratados aqui nas perguntas foram muito amplos, não é? E eu vou tentar só pinçar um que diz respeito diretamente à temática que eu trouxe para o debate, que, e eu sei que é um ponto polêmico, que é a lei contra o terrorismo que foi recentemente aprovada. primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, a ofensiva de grupos terroristas que estamos assistindo hoje no mundo, embora o Brasil não seja diretamente alvo, é fruto direto da mudança na política externa americana, iniciada ainda no final da Guerra Fria. Estados Unidos passou de uma política que era de contenção do mundo socialista para uma política ofensiva de desestabilização das áreas de influência do antigo campo socialista. E a expressão principal disso foi na Guerra do Afeganistão, antiga lá, na época da União Soviética, onde houve uma opção estratégica de armar, treinar, financiar grupos fundamentalistas de extração religiosa conservadora para enfrentar a ocupação soviética, que evidentemente foi um erro na região, mas que era uma ocupação que dava respaldo a um governo secular no Afeganistão. No caso da ameaça terrorista mais imediata que nós estamos enfrentando no mundo, não estou falando aqui no Brasil, mas que tem possivelmente reflexos que podem nos atingir, que é o Estado Islâmico, o Estado Islâmico é uma criação da invasão americana no Iraque, objetivamente. No contexto da Guerra Global contra o Terror, acusando falsamente o governo Saddam Hussein armazenar armas de destruição em massa, o Estado Iraquiano foi destroçado no vácuo da destruição do Estado Iraquiano, surgiu o Estado Islâmico, inclusive parte dele montado e organizado com antigos dirigentes do Partido Bahá'u no Iraque, foram absolutamente excluídos da reconstrução do Estado no Iraque, e do Exército, e que foram excluídos da reconstrução do Estado Iraquiano. Não havia, a Al-Qaeda só operava no Iraque, no período final do governo, do Saddam Hussein, naquela zona de exclusão aérea, que era mantida pela OTAN, no norte do Iraque. E esse terrorismo tem como alvo as forças progressistas e seculares do Oriente Médio. Então, eu acho que essa luta, por mais que nós não estejamos diretamente envolvidos como alvo, eu acho que o Brasil não pode se ausentar ou se isolar ou se alhear do enfrentamento desse terrorismo que tem um conteúdo que é anti-democrático, anti-secular e anti-progressista. Tem um conteúdo fascista também, ou uma vertente de exclusão de... Essa é a minha opinião. desse ponto de vista seguinte, qual é o risco? O Brasil precisa de uma legislação em que ele possa participar de ações de cooperação internacional de enfrentamento do terrorismo. Precisa de uma legislação. O risco, identificado por muitos, é que resquícios de períodos anteriores de vida antidemocrática no Brasil queiram usar essa legislação para atacar movimentos sociais, movimentos legítimos, movimentos democráticos e nacionais. Esse é o risco. E, portanto, na legislação a ser discutida e... Ainda vai para a Câmara, não é isso? Ou não? Já vai votar? Não, vou votar na Câmara também? Vai para a sanção. Quer dizer, é garantia de que haja um mecanismo de preservação do direito democrático, dos movimentos sociais, terem direito de manifestação, de organização. Eu entendi, eu não acompanhei, devo confessar que não acompanhei o detalhe dessa tramitação, mas, pelo menos, no princípio, no discurso, ele foi preservado na legislação. Devo lembrar, só esse episódio eu estive envolvido diretamente, eu era o coordenador do Grupo Executivo da Copa do Mundo, quando nós discutimos a Lei Geral da Copa, havia pressão internacional para incluir o tema do terrorismo na Lei Geral da Copa. E nós resistimos, mas entrou? O tema, acho que não entrou, como o tema no ato livre. Não, tem conexão do ponto de vista da ação coordenada, porque nós temos que ter amparo legal para a ação coordenada para enfrentar uma ameaça que é real. O que não é idêntico quer dizer que no Brasil esse é um tema central da nossa polícia. O Brasil não é alvo, mas ele não pode se alhear de uma ação de cooperação internacional de enfrentamento do terrorismo. Eu sei que isso é um ponto polêmico, mas eu resolvi me posicionar em relação a esse tema que é polêmico. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de debater com vocês. Obrigado. Obrigado. As considerações finais e respondendo a essas indagações, o nosso querido professor Ladislau. Os outros também são queridos, tá, gente? Eu sou o mais querido. Gente, deixa eu primeiro vocês receberam esse livro, O Pão Nosso de Cada Dia, Processo Produtivo no Brasil. Quem não recebeu, procure que me disseram que está em coisa. De qualquer maneira, ele está online na íntegra. Podem repassar para outros, o professor pode repassar para alunos. A gente está usando esse sistema, tá? O meu site hoje é acessado por dezenas de milhares de pessoas, por uma carrada de países, tá? É uma fonte importante de informação, tá? O site, o blog, quem não lembrar, o dolbor.org, é só colocar lá, diz lá, no Google, que vocês encontram e, no pior dos casos, vocês chamam o filho de vocês que ele resolve. Eu queria mencionar, quem tem o livro, na página 81, tem um erro de número, tá? Na página 81, no primeiro parágrafo, três milhões, na realidade, é três bilhões. Na transcrição, houve esse erro. É três bilhões na página 81, primeiro parágrafo, tá? Isso é importante, porque é um argumento importante relativamente a toda a variação dos preços de commodities. Deixa eu trazer rapidamente alguns comentários. Primeiro, a renda da cidadania, eu acho que é uma coisa absolutamente fundamental. No trabalho que a gente fez com Ignatius Sars e com Carlos Lopes, que é subsecretário-geral da ONU, vocês podem encontrar no site riscos e oportunidades em tempos de mudança. É um documento forte, atualizado em 2013, a gente pega isso aí como um dos eixos, dos três eixos de transformação. É uma proposta que a gente fez também para uso nas escolas, que circula muito, a gente reduziu para 10 as propostas e a gente chamou de os dez mandamentos, edição, revista e atualizada. Porque os dez mandamentos existentes, que, por exemplo, se concentram no tipo não seduzirás a mulher, não cobiçarás a mulher do próximo, coisa de um gênero, realmente não são os mais relevantes. A gente fez uma nova versão, se vocês colocam no Google os dez mandamentos, Ladislau, vocês vão cair, ou mesmo edição, revista, vocês vão cair em coisas muito mais sérias, do tipo não reduzirás o seu próximo à miséria, não ganharás dinheiro com o dinheiro do próximo e por aí vai. É legal. Gente, a gente tem que resgatar o bom humor, sabe? E começar com a gozação de todas essas besteiras que aparecem, sabe? Passou o tempo do joro, é tempo de gozação e briga. Relativamente à parte, o Sérgio levantou muito bem o problema das grandes corporações, eu fiz um pequeno balanço, que é o primeiro que apareceu aqui quando apareceu no meu site, no meu blog, que é governança corporativa. É um instrumento muito legal, em 15 páginas vocês têm a imagem de como está estruturado o poder corporativo, que efetivamente está engolindo o setor público nos países e está justamente transformando o que foi levantado aqui pelo Socorro, o limite dos votos. Deixa eu mencionar que é óbvio que, para mim, o papel das guerras é hoje extremamente importante, aí eu gostei muito do comentário do Luiz Fernandes. na realidade, em todos os lugares que eles foram introduzir a democracia, Afganistão, Oriente Médio, etc., só criaram uma zona, criaram essa maluquice aí das coisas. Aliás, a guerra do Afganistão foi toda armada pelos americanos para lutar contra os russos, mas vieram os americanos e os mesmos grupos começaram a lutar contra os americanos. multiplica essa zona. Eu acho que está no contexto de uma mudança geopolítica que ainda temos que trabalhar de maneira mais ampla. Entra nisso o fundo monetário, entram nisso os vários grupos. O Raio Ponte trouxe o problema dos bancos comunitários, eu acho extremamente importante. A realidade é a seguinte, China, Polônia, Alemanha, países que têm muitos amantes nesse negócio, todos trabalham com sistemas municipais de financiamento descentralizados. O exemplo que eu dei em Bertioga, que em Bertioga apenas 8% das poupanças das pessoas depositadas no Bradesco, apenas 8% ficam em Bertioga, tudo aplicado nos sistemas financeiros, caramba, são nossas poupanças. Então, a criação de bancos municipais, de sistemas descentralizados, e o uso dos bancos públicos, da Caixa Econômica Federal em particular, para capilarizar o crédito, é fundamental, porque as nossas soluções não são só com dinheiro público, certo? E de governo, é também com o uso inteligente do dinheiro que a gente coloca nos fundos de pensão, nas seguradoras, e nos diversos bancos. Aliás, isso que o Raul diz que não havia inadimplência no Porto Sol, nos bancos se usa uma frase muito simpática, eles dizem o pobre tem palavra, rico tem advogado. Deixa eu só mencionar a fala da Tânia. Gente, o papel da mulher é um dos eixos transformadores do planeta, absolutamente fundamental. há diferenças, em particular, do jovem homem, quer dizer, uma forma de fazer política, as tendências à violência, um conjunto de visões mais humanistas que a mulher traz, que é absolutamente fundamental. Eu acho que eu trabalhei com mulheres fortes, como o Luiz Herondina, trabalhei com a vice-ministra de Planejamento na Nicarágua, trabalhei com diversas mulheres poderosas, você sabe que a minha impressão, é a impressão mesmo que eu quero transmitir, o homem chega, faz o discurso, tem que acabar a pobreza, temos que dar a alimentação da criança, isso, aquilo e tal. A mulher vai verificar, vem cá, e o leite chegou ali na criança, e mais, ela vai ver se o moleque tomou o leite. Tem esse tipo de atitude de final, entende? eu acho isso aqui imensamente importante, se a gente não tiver uma mobilização muito mais importante, uma coisa que saiu das visões apenas no feminismo estreito, mas na realidade é uma decência política de uma sociedade equilibrada em que o papel transformador eu acho que é fundamental. gente, eu queria sugerir a vocês mais muito, utilizem o meu blog, porque vocês têm dicas de leitura no mural, mês a mês, coisas importantes que têm surgido, não é que a gente tenha que ler tanta coisa, mas tem que ler, perder mais tempo escolhendo as coisas relevantes. E aí, realmente, a gente tem que criar uma comunidade de construção de conhecimento, certo? Acho que a pessoa abrindo uma ajuda muito com isso, nós temos que transformar isso em rede das diversas editoras progressistas do país, enfim, a gente tem um trabalho de comunicação, de resgate da verdade e dos nossos ideais para fazer isso chegar e se contrapor a essa massa de bobagem que invade a gente. Um abraço, obrigado. Obrigada, professor. Eu quero ainda, antes de passar a palavra para o nosso presidente, Rui Falcão, eu quero registrar também a presença aqui do nosso presidente regional do Partido dos Trabalhadores, Washington Coacuá. Um abraço. Quero ainda lembrar de que a Fundação Perseu Abramo ainda tem às 14h, das 14h às 17h, nós vamos dar um intervalo, e das 14h às 17h, teremos aqui o debate, o debate não, o seminário sobre transformações do capitalismo brasileiro e os desafios das esquerdas no Brasil. Então, todos nós que somos de esquerdas estaremos aqui. Quem não for, não vai vir, mas os que... Agora, eu digo para vocês que eu tenho médico, porque senão vocês vão achar que eu estou da direita, aí eu tenho que estar avisando antes da hora. Não, é porque eu tenho médico. Não, mas espera aí, eu tenho lado, eu tenho lado. Eu quero também agradecer os expositores, foram todos fantásticos, extraordinários, foram os queridos aqui, cada um guardado a sua... Como é? Guardadas as diferenças na abordagem, mas nós tivemos aqui, sem dúvida nenhuma, uma rica contribuição e eu espero, né? Usar também aí o pão nosso de cada dia, quer dizer, o outro eu tenho certeza que... O outro eu tenho certeza que todo dia eu faço essa oração, o pão nosso de cada dia. Agora, com essa nova versão, eu preciso me dedicar a fazer um estudo mais aprofundado e ainda ganhei mais outro, Políticas Sociais, Desenvolvimento e Cidadania. Muito obrigado, eu agradeço a todos vocês e agora com a palavra o nosso presidente Rui Falcão. Bom dia, acho que boa tarde já a todos e todas. Cumprimentar aqui os companheiros e a companheira da mesa, voltar a elogiar o trabalho que a nossa fundação Perseu Abramo vem fazendo para produzir, difundir conhecimento, estimular o debate, apoiar o Partido dos Trabalhadores também, como agora com esse kit FPA para as eleições. ontem o Márcio apresentou aqui vários que estão aqui e assistiram para nos capacitar mais para contribuir na elaboração de programas em conjunto com a população. Enfim, trabalho muito sintonizado com a direção do partido e esse seminário aqui faz parte disso, então queria agradecer também ao Eduardo, ao Ladislau, ao Luiz pela contribuição que nos trouxeram aqui, embora infelizmente eu tenha pegado só o final, mas já conheço muito do que vocês pensam também e estamos no mesmo campo e como diz a Benedita do mesmo lado. Eu quero aproveitar muito rapidamente, eu sei que o tempo já passou do que estava demarcado, aproveitar os que não estiveram aqui ontem e pegar um gancho nessa questão da lei antiterrorismo e dessas mudanças que se processam e que afetam os Estados. Aqui no caso do Brasil há um movimento muito sutil que não tem essa dimensão tão explícita da lei antiterrorismo, que é uma espécie de germe, uma espécie de embrião de um Estado de exceção dentro do Estado democrático de direito. Nós vemos agora que em nome do combate à corrupção, que deve ser combatida e extirpada de forma séria e não de forma propagandística, simplesmente seletiva e direcionada e politizada, nós estamos passando por cima de vários direitos fundamentais. Foram conquistados duramente por nós. O principal deles é o habeas corpus, na minha opinião. Na época da ditadura, o AI-5 proscreveu o habeas corpus e houve, à época, uma repulsa por parte de juristas, por parte da mídia, três ministros do STF foram caçados porque não concordavam com a instituição da ditadura e agora o habeas corpus vai sendo removido sutilmente, não de forma oficial, com o apoio do judiciário, da mídia, de vastos setores do aparelho de Estado. Eu tenho dito para as pessoas, aqueles que festejam a prisão indefinida, indeterminada dos ricos, que agora é a prisão dos ricos, antes era só pobre que ia para a cadeia, que qualquer um de nós está sujeito a esse tipo de arbitrariedade. O ex-governador do Mato Grosso, que não está envolvido na Lava Jato, mas tem uma denúncia de corrupção contra ele, está preso desde setembro porque o governador Pedro Taques, ex-promotor, instituiu no Mato Grosso um Estado de exceção dirigido por procuradores e membros do judiciário. Não estou entrando no mérito se o ex-governador tem culpa ou não, presumo que ele deve ser inocente até prova em contrário. Mas, enquanto isso, ele vai mofando na prisão. Também se inverte o ônus da prova, que é outra questão grave. Hoje, as pessoas têm que provar que não são. Você tem um sítio em Atibaia escriturado, com o proprietário definido em cartório, e o Lula tem que provar que o sítio não é dele, embora tenha proprietário definido. E uma outra coisa também muito grave, além da inversão do ônus da prova, são as prisões forçadas, estendidas, sem prazo, para forçar delações, inclusive através de tortura psicológica. O advogado, o doutor Roberto Podival, foi a um delegado de polícia para questioná-lo por que tinha ido na cadeia, sem a presença do advogado, pressionar o Mauro Marcondes para que delatasse, caso contrário, mandaria prender a mulher que estava em cadeira de rodas. E, como ele se recusou, efetivamente, a mulher foi presa e continua presa. E lá ficará até que o marido resolva fazer a delação. Esses fatos são gravíssimos e vão passando ao largo. Não, não por nós. E, recentemente, agora, uma outra medida gravíssima por parte do Supremo Tribunal Federal, que, na prática, cancelou o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, queimando duas instâncias a que as pessoas teriam o direito de recorrer para atender ao princípio de que ninguém é condenado a não ser quando a sentença transita em julgado. Isso significa que os nossos padrões, a nossa política de encarceramento, que é disso que se trata, não se aplicam medidas cautelares, a prisão que deveria ser a última, o último recurso acaba sendo o primeiro. Isso significa que milhares de presos, principalmente negros, jovens, vão continuar presos, quase metade da população carcerária no Brasil está presa sem que a sentença transite em julgado. Tem gente que está presa sem julgamento, inclusive. É uma medida gravíssima adotada pelo Supremo Tribunal Federal por sete votos a quatro e, curiosamente, dois ministros tidos como conservadores se opuseram a essa medida e com repulsa até da Ordem dos Advogados do Brasil, cuja presidência agora é de um padrão relativamente conservador em relação ao passado, mas a Ordem se voltou contra isso por razões de mercado, mas também por razões de convicção. Então, falo disso aqui porque ontem nós aprovamos no diretório um documento em defesa da democracia, que chama atenção disso, chama atenção por desrespeito aos advogados, inclusive, que têm tido seus escritórios invadidos em arrepio da lei, chama atenção para a tentativa de proscrição do Partido dos Trabalhadores, porque há uma ação seletiva, partidarizada em relação a nós. Basta ver que a denúncia de Caixa 2 em relação ao PT, que não procede, as mesmas empresas que contribuíram conosco, contribuíram com o PSDB também, em alguns casos, em volumes maiores, como é o caso de São Paulo, em que elas contribuíram quase 10 vezes mais para o Alckmin do que para o Padilha na última eleição. E isso vai passando ao largo porque a mídia monopolizada também ajuda a reforçar o senso comum. Como se nós, como diz o Lula, tem dois cofres, o PT vai no cofre da corrupção e o PSDB vai no cofre do dinheiro que saiu trincando ali do Banco Central. Daí a importância, inclusive, do fim do financiamento empresarial, que não vai valer para essas eleições. A gente queria que fosse financiamento público exclusivo, porque mesmo a contribuição da pessoa física ainda pode dar margem a um fracionamento de grandes quantias, burlando, portanto, o sentido de impedir o peso do poder econômico na eleição. e isso coloca para nós, na ordem do dia também, o que foi reafirmado ontem, a necessidade de uma reforma ampla do Estado brasileiro, do sistema político eleitoral, e que isso seja feito, inclusive, através de uma constituinte. evidente que isso não está posto na ordem do dia de imediato, isso não vai ser posto na eleição, mas é uma temática que nós temos que estar levantando, propagandeando, organizando, porque o sistema, tal como ele existe, ele está podre do ponto de vista eleitoral, cria uma contradição entre o presidente ou a presidenta eleita num sistema presidencialista com o parlamento cujo programa é fragmentado e totalmente diferente e frustrando, portanto, a soberania popular. Por fim, eu queria lembrar também uma coisa que diz respeito ao que se falou aqui sobre o poder das corporações, que é a aprovação no Senado Federal do fim do monopólio dos 30% da participação obrigatória da Petrobras no pré-sal. É o primeiro passo para acabar com o regime de partilha, com a política de conteúdo nacional, uma regressão extraordinária em relação à lei do governo Lula e que abre o caminho livre para a ação das petroleiras internacionais. Não é por outra razão que recentemente a Shell adquiriu a BP por um preço astronômico com interesses muito fortes em uma das maiores jazidas já descobertas que são os campos do pré-sal. Há um argumento, alguns argumentos falaciosos. Primeiro, que a Petrobras não tem capacidade operacional, não tem caixa, não tem como investir, então precisa ceder parte disso para as multinacionais. Segundo, que a Petrobras está quebrada. A Petrobras está recompondo todo o seu caixa pela diferença atual entre os preços dos combustíveis, do diesel e tudo e o barril do petróleo que caiu abaixo de 30%, de 30 dólares. Então, está fazendo caixa, está recompondo. Nós achamos que é incorreto a venda de ativos da Petrobras, isso sim vai enfraquecendo a empresa também. E o outro argumento é que não, como o petróleo está com uma cotação muito baixa, nós não vamos colocar em leilão nenhum dos campos. Então, pode deixar como está que nada vai acontecer. Além do que, a decisão em última instância de abrir mão da prioridade da Petrobras é da Presidente da República. Hoje é dela, amanhã ou depois não se sabe de quem é. Então, nós estamos lançando uma campanha, ela vai ser detalhada em defesa da Petrobras, em defesa da soberania nacional e de uma riqueza que se transformou em riqueza do povo graças a uma luta mais que cinquentenária. Então, conclamo os companheiros e as companheiras também a ajudarem e a participarem dessa campanha que será lançada também com participação da FUP, da Frente Brasil Popular, enfim, de todos aqueles que querem um país independente, sustentável, soberano e democrático. Muito obrigado. Obrigado. Bom, gente, nós vamos encerrar essa mesa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.